Pai 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 Pai! Labepadinho de agora! Ouça agora de vai começar. O tio maluque é bravo! Venta é putaria na alheiaça para essas crimina claim na alheiaça para essas crimina certa Belenção! Bota a xerreka na rede仲 их da compㅎ na choz сн Scient! Bota a xerreka na rede仲 fetichs Me superar, é fácil eu quero ver tu me esquecer Quando eu fiz o poc, 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 poc em você Toda iludida, toda iludida Hoje eu pego você, depois eu pego a sua amiga Hoje eu pego você, depois eu pego a sua amiga Poc, 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 poc em você Poc, 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 poc em você Vai, 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 vai É o DJ Macuba só magia mandela É putaria que não lança pra essas criminações 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 É o DJ Macuba, só magia Mandela